sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E estamos na introdução dessa obra maravilhosa de Leão Deni, que é no Invisível, e é interessante. Só na introdução a gente já está tendo, assim, muitos pontos que estão ajudando o entendimento do exercício mediúnico do que é a mediunidade espírita. Então ele continua dizendo para nós assim, na minha edição é na página 14, ele diz, o espiritismo representa uma nova fase da evolução humana. A lei que através dos tempos tem conduzido as diferentes frações da humanidade, há muito tempo separadas, a se reaproximar gradualmente. essa lei começa a produzir seus efeitos no além. Os modos de correspondência que ligam os homens vivos sobre a terra estendem-se pouco a pouco aos habitantes do mundo invisível, enquanto aguardam que atinjam, através dos novos processos, as famílias humanas que povoam as terras do espaço. E aqui ele vem trazendo desta organização, que é a utilização do fenômeno com uma finalidade que extrapolam as questões pessoais, as questões individuais, mas uma visão do coletivo. Quando o Espírito Verdade chega a Kardec e fala que o objetivo é a reforma da humanidade, é interessante que a gente como médium pense que está fazendo um trabalho que tem como objetivo essa aliança, essa compreensão entre os dois estados em que a humanidade pode estar, o estado de encarnados e o estado de desencarnados. É esse o grande movimento que nos é oferecido. E a partir daí a gente vai se sentindo membro dessa grande família universal. E quando a gente olha em família, quando a gente pensa em família, a gente vai saindo também daquele movimento de maior ou pior, né, ou menor, a gente vai se sentindo solidário. E essa visão íntima, esse sentimento íntimo de solidariedade, ele vai se espalhando para as nossas relações sociais enquanto encarnados também. Porque a gente vai entendendo que essa humanidade é uma coisa só. Estando encarnado, desencarnado, nós nos intercambiamos. E aí naquele momento, aquele comportamento que eu não compreendo, aquela criatura que eu fico um tanto chocada dos seus, das suas decisões, do seu jeito, muitas vezes até pertinho mesmo, no nosso lar, eu vou vendo assim, será que essa pessoa está sozinha? Será que o pensamento é apenas o seu? Ou esse pensamento está sendo assim, influenciado por um outro companheiro que não está mais encarnado, mas que continua a pensar, continua a sentir, continua a querer, continua a desejar, continua a ter todo o seu movimento de espírito imortal? Então, a essa amplitude de compreensão, a mediunidade vai dando para todos nós. E continua Leandrini, todavia, nas ampliações sucessivas do seu campo de ação, a humanidade se choca com numerosas dificuldades. As relações, multiplicando-se, nem sempre trazem resultados favoráveis. elas apresentam também perigos, sobretudo no que concerne ao mundo oculto, mais difícil de penetrar, de analisar que o nosso. Lá, como aqui, o saber e a ignorância, a verdade e o erro, a virtude e o vício se misturam com essa agravante de que fazendo sentir em tudo a sua influência, eles permanecem mascarados aos nossos olhos. Daí a necessidade de abordar o terreno da experimentação com uma extrema prudência, após longos e pacientes estudos preliminares. Então, queridos, aqui Leandrini traz algo que muitas vezes é uma dificuldade quando nós estamos tratando com médium, mediunidade, com grupos que estão principalmente iniciando, quando se fala do estudo. E numa observação superficial, a criatura fala assim, mas eu já sou médium, desde criança que eu vejo, que eu falo, que eu experimento tal ou qual fenômeno, como se o exercício da mediunidade estivesse circunscrito a exteriorização do fenômeno, como se fosse uma grande mostra mediúnica, não é isso. E nessa compreensão dos objetivos, das finalidades, eu vou ter que ver quais são os obstáculos, em que terreno estou pisando. Leandrini fala isso que a gente aprendeu com a doutrina, a gente fala bem, porque no plano espiritual estão misturados o saber, a ignorância, a verdade, o erro, a virtude, o vício, tudo isso está, e só que, enquanto a gente está encarnado, está próximo, a gente consegue ver, a gente tem fatos, tem atos que a gente consegue analisar, que a gente consegue, vamos dizer assim, compilar direitinho, mas quando se está desencarnado, está oculto, está oculto. Então, facilmente, poderemos ser enganados, porque o Espírito pode apresentar só um aspecto, uma faceta, sem que a gente consiga ter a compreensão total daquele movimento. Então, necessitamos, assim, estar bem cuidadosos, não é? E aí ele diz, essa prudência, após longos e pacientes estudos preliminares. E quais são esses estudos preliminares, meus amigos, que nós fazemos? Livro dos Espíritos, o primeiro livro, né? Aliás, o primeiro seria até o que é o Espiritismo, em que a gente vai saber, primeiro, eu vou ser médium, sim, sou médium, sim, médium espírita. Qual é o campo de atuação do médium espírita? O que é a doutrina espírita? O que é a casa espírita? Porque eu tenho que saber, eu tenho que reconhecer qual é o meu ambiente de trabalho, quais são as suas finalidades, quais são as suas metas, como é que eu me comporto ali. E que doutrina é essa que vai ser a norteadora do meu exercício mediúnico, porque a gente sabe que a mediunidade não é da doutrina espírita, né? As doutrinas espiritualistas, sua maioria, elas usam o expediente da mediunidade. Mas aí eu vou ser médium espírita, eu tenho que saber, até para ver se é isso que eu quero mesmo, porque muitas vezes a gente vê o médium, ele começa a trabalhar na casa espírita e daqui a pouco ele começa a colocar uma série de ideias pessoais, uma série de comparações, ah, mas no outro local não era assim, e no outro local acontece assim, sabe? E aí a gente não está numa posição crítica. Mas se ele não se adequa, se ele não acha conveniente a disciplina, a metodologia de trabalho da casa espírita, ele pode, com toda tranquilidade, ele tem o livre-arbítrio para escolher um outro setor. Só não dá para trabalhar do jeito que eu acho que eu quero trabalhar, só não dá para ser assim. Então é esse cuidado, né, que a gente necessita ter. E aí o estudo é paciente, por quê? E eu sempre brinco, os amigos mais íntimos, sabe? Eu faço assim, eu sou lentinha, ora, por isso, gente, é que eu não paro de estudar, porque tem coisas que eu só vou entender um tempo mais tarde, ah, então foi por isso. É por isso que está escrito assim. Ah, né? Então a gente vai entrando nesses insights, nesse trabalho de descoberta daquilo que está. E é longo e paciente estudo mesmo. Muitas vezes, quando a gente chega, a gente fica muito impressionado, muito eufórico, aí eu leio a codificação toda, né? E eu pensei, ai, agora pronto, que beleza. Aí eu leio aquilo tudo, mas e a meditação acerca daqueles conteúdos? E a transformação dos mesmos em comportamento? Como é que eu vou validar aquilo? Como é que eu estou sentindo aquilo? Então é longo mesmo, é paciente mesmo. Muitas vezes eu acho assim, ah, mas esses programas, esses cursos, um ano estudando o livro, é, gente, é um ano estudando. E é um ano estudando, e é depois reestudando, e é depois aprofundando, e é para a vida toda. É para a vida toda. Ou para as vidas todas, né? Se a gente pode assim expressar. Porque é um trabalho de elaboração mental, de mudança, de postura, de ponto de vista. Isso não é algo, é fácil. Muitas vezes trazemos arraigadas situações milenares. E naquele momento, para a gente mudar isso, né? A gente vai ter que ser convencido de que vale a pena a mudança. E vale a pena o esforço da mudança, o trabalho da mudança. E que esse trabalho é nosso. Ninguém vai poder fazer, fazê-lo por nós mesmos. Cada um de nós vai ter que trabalhar. E para trabalhar eu tenho que ver se o resultado, né? O fruto daquele labor vai valer, vai compensar o meu esforço. Isso, gente, é tempo. É longo pacientes e estudos preliminares. É, no outro dia mesmo, nós falávamos aqui, porque nesse período, né, os amigos assim, sabem que eu tenho relatado, é, foram muitos entes queridos desencarnando, né? Cinco entes queridos desencarnaram. E aí a gente fica pensando e agradecendo, graças a Deus, abençoados os momentos em que nós nos dedicamos ao estudo e ao trabalho na casa espírita. Porque, na verdade, foi isso, foram esses momentos que nos deram, assim, condição de permanecer de pé. De, é, não, e não termos em nada abalado a nossa confiança na bondade de Deus, a confiança no amor de Jesus, a confiança dos amigos espirituais, porque isso, ao longo, desde a nossa juventude espírita, isso foi sendo alicerçado, amalgamado. E a gente, às vezes, nem sabe para quando, né? Mas para quê? Para no momento da dor, a gente não se sentir vítima da vida, mas continuar se sentindo filho de Deus. Amigos queridos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, do seu Jubileu de Ouro, no programa Conversando sobre a Medinidade. Estamos na introdução da obra No Invisível, de Leão Deni. Hoje, na verdade, é o quarto programa dessa introdução, que é muito valiosa, é interessante que muitas situações, a pessoa quer ler o livro, e aí começa lá, vamos ver por onde começa, e pula a introdução, muitas vezes pula o prefácio, quando, na verdade, a gente tem na introdução e no prefácio, a carta de intenção da obra, né? E a gente percebe a competência do autor, a competência dele nos oferecendo o melhor. Então, ele está falando aqui desses estudos preliminares que todos nós médios passamos, né? Graças a Deus, assim, quando a gente tem a bênção de haver passado pela evangelização espírita, isso aí é resolvido, né? Porque desde a mocidade espírita, esses conceitos vão sendo trabalhados, e a gente, por estar na casa espírita também, a gente vai gostando daquele ambiente, vai se afeiçoando àquele ambiente, e vai internalizando como a casa funciona. Mas, muitas vezes, quando eu já chego adulto, eu já chego assim com uma série de conceitos, preconceitos, situações pré-estabelecidas, e não consigo ter esse vislumbre, não consigo ter essa visão, né? Essa visão grandiosa, generosa, do que é ao trabalho mediúnico. E me surpreendo, muitas vezes, como ele fala aqui, com decepções, com perigos, e saio falando que a casa espiritual mediunidade é fábrica de loucos, quando, na verdade, né? A loucura foi eu ter me aventurado a um trabalho sem reconhecer, sem conhecer o campo de atuação. Isso é o perigo que é isso. Muitas vezes, a loucura é eu ser indisciplinado, eu achar que ninguém pode mandar em mim, ou eu entender orientação como mando. Eu me colocar naquela questão, que é o meu guia que está falando, e muitas vezes eu estou sendo fascinado, e eu falo que é o guia, e é interessante, é muito cuidado, quando o guia, entre aspas, começa a concordar muito com os meus caprichos. Porque, segundo, e aí, olha quando a gente tem que estudar a experiência mediúnica de muitos e muitos médiuns, né? Inclusive do próprio Kardec, a gente vê que a resposta dos Espíritos ia na contramão de tudo que ele estava pensando. Às vezes, o Kardec, até, no livro dos Espíritos, a gente vê bem isso. Ele vai, como se fosse assim, empurrando os Espíritos, na sua argumentação, para ter a resposta que ele estava na cabeça. Aí o Espírito fala assim, você está querendo saber isso, mas já o dissemos mais de uma vez, não é assim. Então, ele sendo contrariado mesmo, pela espiritualidade. Então, quando o Espírito começa, um pretenso guia, começa a nos elogiar muito, a falar que tudo está bem, a gente tem que estar muito atento, gente, porque, na verdade, nós somos perfectíveis, não somos perfeitos ainda. Então, não está tudo bem ainda. Existe um caminho para ser trilhado ainda. As coisas não estão prontas. Então, toda vez que eu começo a pensar assim, e aí eu começo a impor a minha vontade, a trabalhar do jeito que eu quero, a fazer tudo que eu quero, né? A gente está correndo perigo. E isso acontece muito nas casas de espírito, mas é muito, meus amigos, muito. A gente ignora, muitas vezes, o que está na codificação. A gente ignora, muitas vezes, o que está nas obras, né? Nas obras subsidiárias. A gente, muitas vezes, até ignora a própria metodologia de trabalho da casa, que nos ampara no exercício mediúnico, que nos oferece espaço, em função, muitas vezes, de um orgulho, de uma vaidade, de uma pretensa superioridade, né? De um desejo, de um estrelato, de aparecer, né? E aí a gente acaba se comprometendo. E muitas vezes, dependendo da nossa posição, a gente acaba comprometendo a casa que nos acolhe, porque as pessoas nos conhecem como trabalhador daquela casa, e muitas vezes, até para os incautos, para quem não conhece o que é a doutrina, acabam falando assim, mas a doutrina espírita é isso? Espiritismo é isso? É por isso que eu não quero nem saber. Olha a coisa séria. Em Emmanuel tem uma página, no livro Palavra da Vida Eterna, que eu acho muito linda essa frase, muito séria. Ele diz, o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Kardec nos diz, o Espiritismo será aquilo que deles fizeram os espíritas. Quando eu começo a pensar assim, a gente vê que a nossa responsabilidade é muito além do nosso ego, das nossas vaidades, da nossa vontade. Temos a doutrina, temos essa doutrina que ela vem reviver Jesus na nossa vida. O que é que nós estamos fazendo de Jesus em nossas vidas? Então, ele continua, Leandrino, na introdução da obra No Invisível, continua a nos falar. É preciso unir conhecimentos teóricos, os conhecimentos teóricos, ao espírito de controle e a elevação moral para estar apto para discernir no espiritismo, o bem do mal, o verdadeiro do falso, a realidade da ilusão. E essa fala, a gente sempre repete isso, meus amigos. Já está lá em João, na epístola de João, falando, meus filhinhos, não criais em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. Então, a gente vai ter que unir, não só a teoria, porque eu posso ter muita teoria, mas se eu não tiver a prática, e a prática é que vai dar os detalhes. E essa prática, gente, não é também a opinião, o conteúdo de uma só pessoa, porque de uma só pessoa vira opinião, né? Vira ponto de vista. Mas sim, nesse coletivo, quando eu vivencio o coletivo, né? Quando eu consigo enxergar, além da minha própria experiência, eu posso aprender com a observação. E no aprendizado da observação, a gente cresce muito, 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 muito. A gente é poupado de muitas dores. Que se eu fosse e aguardar para passar, demoraria tempo e doeria muito. Mas nessa troca fraterna entre os companheiros, né? Nessas avaliações, que aqui o trabalho mediúnico é submetido, que Leão Denis fala aqui sobre o controle, a elevação moral, e essa elevação moral que a gente não tem muitas vezes, mas os guias, os diretores espirituais da casa têm, aqueles companheiros mais antigos que envelheceram na tarefa, com a renúncia, com a abnegação, com o sacrifício das opiniões pessoais, para que a obra não sofresse dano. Tudo isso, meus amigos, vai acrescentando, né? É esse verdadeiro caráter da mediunidade, quer dizer, essa distinção do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, e a realidade da ilusão, né? E aí isso é tudo um campo de responsabilidade e os fins, porque a mediunidade existe. E aí ele vai, no outro parágrafo, encerrando assim, o espiritismo não é apenas a demonstração da sobrevivência através dos fatos, é também o caminho por onde as inspirações do mundo superior descem sobre a humanidade e como nós necessitamos de inspirações do mundo superior, porque inspirações do mundo inferior nós temos com muita facilidade porque está no mesmo contexto vibratório. Descer é fácil, gente, subir é que é o desafio, então nós necessitamos desse estímulo para a nossa subida, né? Enquanto humanidade. E aí Leandrini coloca, a esse título, ele não é mais do que uma ciência, é o ensinamento do céu à terra, a reconstituição ampliada e vulcarizada das tradições secretas do passado, o despertar dessa escola profética, que foi a mais cérebro escola de médiuns do Oriente. Com o espiritismo, as faculdades que outrora foram privilégios de alguns, espalham-se sobre um grande número. A mediunidade se propaga, mas ao lado das vantagens que obtém, não é preciso dissimular seus escolhos e seus perigos. Então, ele vai aqui, falando da finalidade, né? Que é descortinar esse conhecimento, esse ensinamento, essas inspirações do mundo superior, mas ele diz que ao lado de tudo isso, a gente não pode esquecer dos tropeços, dos embaraços, dos perigos. Justamente o que está escrito lá em O Livro dos Médiuns, que mostra também, os charlatanismo, mistificações, o embuste, as contradições, as questões da obsessão. Então, são dificuldades a que todo médium está sujeito. Então, queridos, que esse texto que nós estudamos hoje seja um convite à união, seja um convite à fraternidade, ao respeito, à ajuda entre nós. Se eu não posso chegar diretamente para o médium e falar, mas que eu pelo menos ore, ore muito, para que ele possa despertar para o exercício legítimo da mediunidade com Jesus. Isto é o que importa. Isto é o que vale. este é o esforço. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.